Este é o Museum, equipamento astronômico único no mundo, fabricado na França e pronto para viajar rumo ao destino final, o Chile. O instrumento de 5 toneladas vai registrar pela primeira vez estrelas e galáxias remotas em detalhes. As distâncias capturadas podem chegar a 13 bilhões de anos-luz da Terra. Vai ajudar os astrônomos a observar as galáxias. Sua particularidade é o fato de proporcionar um alcance mais amplo, que permite ver muitas galáxias ao mesmo tempo. Com a esperança de esclarecer os mistérios sobre os mais diversos planetas, um consórcio multinacional de laboratórios demorou 10 anos e gastou mais de 27 milhões de dólares para a fabricação. A máquina agora vai seguir de avião para Santiago e, em seguida, será levada por um caminhão até o deserto do Atacama, no norte do país. Lá vai ser instalada em um complexo, onde ficará disponível para os detetives do espaço do mundo inteiro. Tchau. Tchau. Tchau.